Salve, salve, pelhada. Vamos com um decabits aqui um pouco rapidinho, né? Só para falar um pouquinho dessa situação que aconteceu, que os investidores aparentemente estão entravando o processo e a negociação que a gente tinha com o Joseph da Grossa aparentemente esfriou. E colocar um pouquinho perspectiva até da história do investidor, para saber que isso dá para colocar mais na conta dele do que propriamente na conta da diretora da América. Primeiro, uma coisa que já está sendo repassada todos os meios pelo Tatiaia, quem assistiu as nossas entrevistas tanto com o Salud quanto com o Willer, ambos explicaram que para o América, a SAF é uma forma de deixar o clube financeiramente mais competitivo, então é uma forma de arranjar um parceiro, alguém que chegue para agregar ao América com aporte financeiro para fazer negócio, é claro, e vai visar o lucro dele. Só que o América tem poder de negociação, porque o América consegue sobreviver e sobreviver bem sem a SAF. Vídeo que estamos nos reforçando, nos reforçamos bem até, agora vão começar a sair, hoje se é o Conte, devem sair as outras negociações que estão aí com o Éder, com o Maidana ou o Índio Ramírez, o extremo que a gente não sabe quem é, mas que aparentemente é muito bom e um futuro centro avante que estão buscando, mas conseguimos e estamos sendo competitivos nessa movimentação do mercado, mercado, apesar de não ter ainda a grana do investidor. Então o América está em uma situação diferente do que foi o Botafogo, do que foi o Cruzeiro, o América não depende da SAF, não depende do investidor para continuar a fazer futebol, para ter uma salvação para o América, isso é uma parceria e a parceria tem que ser bom para os dois lados, então o América consegue ter poder de negociação e o América consegue exigir então aquilo que é melhor para o América, e aí há certas cláusulas e o América está certo nesse sentido, que o América não abre mão, por exemplo, da participação que ele quer ter nessa futura empresa, até para poder ter um membro do Conselho para se fazer ouvido, participar um pouco da administração do que vai acontecer e aí não é mandar, a palavra final é continuar sendo o investidor que é o majoritário, mas ter a participação de conseguir saber o que está acontecendo, conseguir intermediar e sim tem que ter poder de veto em certas coisas como, por exemplo, com a questão de revenda da parte do investidor, até porque o América está fazendo todo esse processo, pegou com a Ernest Young fazer a parte, conhecer também o investidor em si para saber a idoneidade do investidor, que é muito importante, porque evitar problemas como foi, por exemplo, o caso do Figueirense, como são outros clubes, por exemplo, o Málaga, que até teve um pouco do dedo do do Hugo Varela, que quem fez lá, eles julgaram muito dinheiro, a grana acabou porque a receita não compartilha, depois o time despencou, porque não teve, não conseguia se manter nessa questão, e assim vários outros clubes que acabam quebrando, o Derby, por exemplo, está numa situação péssima lá na Inglaterra, porque o dono também foi muito responsável, então saber quem é esse investidor, para saber que é uma pessoa que não vai fazer loucuras e não vai deixar o América pior, não vai bagunçar as finanças do clube, porque o América vai entrar como solidário às dívidas da SAF também, então é muito importante ter alguém que, além que entenda do futebol, para ajudar a fazer um futebol melhor, é importante ter alguém também que seja idôneo e que não vai fazer loucuras e não vai deixar o clube em uma situação similar à que a gente já passou no início dos anos 2000. Então o América está certo com as clausas que ele quer colocar, e essas clausas já tinham sido aceitas, vale lembrar que nas cartas de intenções, aparentemente esse tipo de clausas já estava aceito. O que aconteceu? E aí é uma coisa que vem acontecendo com o Joseph da Grossa dos outros investimentos que ele tenta. E aí vale lembrar que, quando saiu a notícia, desse Capital Football, que é o Capital Group, que é o grupo de futebol dele, que ele vai operar esses investimentos. Ele disse que o foco é ter um clube jogando as divisões da Inglaterra, que vai chegar à Premier League e vai ter uma estrutura com um clube em Portugal, um clube na Bélgica, um clube na América do Sul, para ajudar na questão de desenvolvimento dos jogadores, para poder depois revender pela Europa e tudo, fazer um... como se fosse um City Group, mas de uma forma em escala diferente. Então essa é a ideia dele. Ok. Só que ele já falhou na compra de clubes na Inglaterra, exatamente por motivos de querer modificar as coisas, querer tomar uma vantagem. Ele tentou comprar o Sunderland, não foi para frente as negociações, e aí não tem muita notícia de quais foram os entraves, apenas que não teve acordo. Mas com o Newcastle, que ele chegou a quase comprar antes dos investidores árabes, e com o Southampton, rolou uma coisa engraçada. Com o Newcastle, vale lembrar que a torcida Newcastle odiava o dono antigo, porque o dono era um dono que não queria investir. Então ele já era um bilionário, um dos britânicos mais ricos que tem, dono da Sports Direct, que é a maior loja de esportes lá no Reino Unido. Mas o Mike Ashley não queria investir no clube. Então o Newcastle sempre se mantinha na primeira divisão, porque ele comprava jogador e depois revendia, mas ele usava isso como forma de lucro, e o time nunca ficava muito competitivo, porque ele só pegava para negociações, sempre buscando técnicos sem muito nome, jogadores mais baratos para revender depois, sempre perdia jogadores para times de meio de tabela, times então grandes assim, na Inglaterra. Então esse era um ponto que a torcida ficava possessa, porque eles queriam um time brigando ali, pelo menos por competições europeias, que saia para título. E isso com o Mike Ashley não acontecia, então eles se pressionavam para que ele vendesse. Quando ele topou vender, o Joseph Fragosti chegou, o América tinha a valorização dele de mercado, e ele quis baixar. Ele fez uma redução de 25% do valor que o Mike Ashley tinha colocado, que tinha sido a valorização do clube. Ele só falou assim, não, eu só vou vendo pelo valor, e eu não vou vender. E eles ficaram nesse entrave e acabou não rolando negócio, porque ele não topou baixar. Um ano depois, ou seja, não teve pressa para vender, porque ele queria vender por um valor, e estão falando de um dono que visava lucro. Ele não quis vender por menos do que ele achava que o clube devia, acabou vendendo por Salditas depois pelo preço que ele achou justo, e não teve negócio com o da Grossa, que queria se aproveitar ali da insatisfação, como o Fragosti está querendo vender, porque a torcida odiava ele e tudo, para baixar um pouco o negócio. A parte do Southampton consegue ser um pouco pior, porque as conversas já chegaram a estar muito avançadas, e já ter o acordo com o valor, estava tudo certinho, com o Southampton, do chinês lá, o Gao. Só que aí começou a rolar a Covid, e a Covid fatalmente ia implicar com um pouquinho de queda de receita. E aí ele chegou, no inicio da Covid, ainda nem sabia qual era o impacto, quanto seria o tempo, ele já chegou e quis modificar o acordo que já estava sendo feito, quis diminuir em 30% o valor que ele ia pagar pelo Southampton. E de novo, era um dono chinês, que era dono do Southampton, e ia passar para as mãos para outro dono, ambos que visavam lucro, que visavam a superação do futebol inglês. Não estamos falando também de alguém tentando proteger o Southampton com essas coisas. Não, era só um dono que queria o valor que ele julgava pelo clube. E aí, depois desse acordo, ele quis baixar 30%. Aí o chinês lá falou, não, o valor do clube é esse, o valor do clube é esse, não vai ter, não tem disso. Não vou baixar. E aí acabou que não saiu o negócio também. Então, acabou que, quando sai a notícia depois, quando se preocupou com a América, ele já colocou que não deu certo as tratadas com o futebol inglês por conta disso. E aí ele fala que ele e o Gao tinham visões diferentes das realidades do clube, mas a questão é, e aí você tem notícias no The Athletic e outros portais britânicos que falam, a questão foi que ele, depois de acordado um certo valor, ele quis aproveitar de uma situação que ele pensou que às vezes os chineses não iam gostar de reduzir receitas por conta da Covid, ou seja lá o que for, e quis tentar pagar menos num clube, usando isso como um negócio de oportunidade. Pois bem, é mais ou menos o que aconteceu agora. Ele tinha acordos e cláusulas que já estavam no contrato, surgiu uma coisa diferente, que foi a SAF saindo de outra forma aqui no Brasil, eu acho que ele pensou, bom, o América deve estar querendo um dinheiro para conseguir manter o time, fazer melhor aqui na Libertadores, então vou chegar e vou falar que quero 90%, eu vou querer outras cláusulas, até porque ele pude pegar, começar investindo aqui, o time vai para a fase de gol de Libertadores, ele pode revender já com lucro de imediato, por exemplo, a parte dele, para qualquer investidor que tenha por aí, mais ou menos como fez com o Bordeaux, e aí sem, colocando assim, esse revender para alguém sem muito cuidado, o Bordeaux quebrou depois que eles venderam, não foi ele que a gestão dele que quebrou o Bordeaux, foi a posterior, mas meio que eles largaram, e aí a gestão, quem assumiu depois não tinha muito time para o negócio, e o negócio desandou. então, ele quis mudar as cláusulas, que já estavam já, já tinham sido acordadas, esse aspecto, então, isso é uma coisa que já está no histórico dele, ele já fez isso outras vezes, ele já fez isso, em outras negociações com clubes, e ambas deram errado, e agora na América, se a América tivesse muito esse estado, possivelmente aceitaria, se a gente dependesse da grana do investidor, para continuar existindo, para continuar fazendo futebol, talvez a gente, vamos comparar, talvez se isso estivesse acontecendo ali, por 2003, 2004, 2005, que a gente estava com muita dificuldade financeira, talvez a gente aceitasse, porque era, podia ser a salvação, não é o caso agora, a gente está na, a nossa questão financeira hoje está equacionada, então, a gente não precisa aceitar qualquer cláusula, a gente pode ter, e ter direito, de pedir as garantias, que julgamos necessárias, para proteger o clube, e avisando a proteção do clube, não é especulando, não é porque, muitos dirigentes querem continuar do jeito que está, não, eles sabem que o futuro é a SAF, e que o investidor, vai fazer o América, dar um salto, na questão do investimento, coisa que, não que a gente não consiga do jeito que está, mas que demoraria bem mais tempo para acontecer, só que, a gente não pode fazer isso, a qualquer custo, porque isso pode ter um resultado negativo muito ruim, então, a gente está mais do que certo, em bater o pé quando a grossa, não, o acordado foi esse, a gente aceita o acordado, e, não vai mudar mais nada, se o cara voltar atrás, e achar que realmente é um bom investimento, ok, fechamos o negócio com as bases, do que tinha sido acordado ano passado, agora, se ele, continuar a querer, se aproveitar, de situações diferentes, achando que isso é um, negócio que vai acontecer de qualquer jeito, aí não, porque nós não somos cruzeiro, não somos botar fogo, a gente está muito mais saudável, financeiramente, a gente não precisa aceitar, qualquer coisa, ok, então, é isso por hoje, obrigado por terem assistido, mas lembre-se sempre, de se inscrever no canal aqui, vamos fazer a gente chegar no mil inscritos, ser bem legal, também, dá aquele like no vídeo, que é muito importante para nós, ok, e ativa as notificações, para receber sempre conteúdos, aí no canal, ok, um abraço a todos, e falou, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.